Não há república sem justiça. O pronunciamento superior do Tribunal de Justiça transcende o interesse da paz para julgar causas de larga repercussão para o judicionado brasileiro. O STJ, nesses últimos 30 anos, tem um papel fundamental da cidadania brasileira. É o intérprete do direito federal. O seu papel não é apenas julgar, mas fazer justiça. Está no nome. Este tribunal atuou decisivamente na defesa dos interesses do cidadão brasileiro. São soluções que vão refletir, impactar no nosso país inteiro, no mundo jurídico. E essa preocupação é extremamente constante. A marca ainda eleve e, por isso mesmo, acho que o rótulo Tribunal da Cidadania é extremamente bem aplicado. A Cidadania A Cidadania A Cidadania A Cidadania